Fala meus amigos da Constituição, beleza? Agora vamos dar seguimento no vídeo anterior Pra nós fazer a amarração da ancoragem aqui Da virga, beleza? Só pra lembrar pra vocês Vou colocar ela aqui Que aqui vai ficar mais fácil De eu ficar mais no alto aqui pra mim mexer, tá vendo? Ó Tá dando vocês ver agora? Deixa eu só conferir Deixa eu só conferir Porque muitas vezes tem pessoas que não estão vindo Daqui a pouco reclama eu aí Só que eu puxei Pra frente, mais pra trás Aí fica falando, reclamando Reclama bastante Se eu pegar só um produto ali Chegou a encomenda aqui Não falei pra vocês, pessoal? Não, e ó É chegado, né? Esses produtos aqui da Chopin Então fica assim, então Vamos pro outro vídeo, é melhor